Turinha aqui na Umbro com o GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo estoite A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai A velocidade 100 Mais uma vez Vai Sou a mulher melancia que rebola todo estoite Tipo Turinha aqui na Umbro com o GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo estoite Tipo Turinha aqui na Umbro com o GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo estoite A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai A velocidade sim Vai, vai, vai Obrigado.